Música Belelis Música Koleksinya mete Timur Música Saya berjuang Harap udah ngeri tiga Nunggu banyak bekal Tapi paling masih merasa Munggu terpunggi Saya masih anak Tapi kurang Karena pelik kuasa Nah Jason Masih cinta Rumah sekurna Sapa Dijalani Percuma Di pengkutu Saku cinta Muzika 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 Porque não é que se mantém A conexão com amor Seguindo o espírito de lutar Não há nada Não há nada Eu nunca sempre me lembro, nem dada Seguro ganti, mas eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro Mas eu não me lembro, porque eu tenho poder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL